O que que é isso, hein galera? Fala aí, é o Marcelão ali só, sabotando minha moto, moça. Não, não faz isso não, Marcelão. Que isso, que isso, jamais. Ô, tá frio, hein, velho? Você tá doido, eu não sou acostumado com esse trem não, moça. Vamos que vamos. Gente, vambora, não sei nem que dia que é hoje, mas já tô perdido, tô cansado, tô com sono. Sei lá, mano, que dia que é hoje. Vambora aí, é sexto dia hoje, não é? Sétimo dia, cê tá doido, moça, sétimo dia já. Tá doido, tá perdendo até a mão. Ô, Eliana, é a Eliana que tá me confundindo aí, moça. Ô, Bob, e aí, bom dia, meu nego. Daí, mano? Cê tá acompanhando a viagem inteira na garupa, meu? Hã? Tem alguém na sua garupa um tempo todo amasiado. Cê tá doido, é essa bicha, ela foi me fazendo umas brincadeiras sem graça, viu? Agora, se liga aqui. Vou atrás de você pra te filmar. Ah, tá. Toma, vai ficar massa. Tá gravando, ó, para aqui, para aqui. Tá gravando aqui a câmera? Tá. Calma aí, calma aí, calma aí. Tá. É quando o número tá correndo, tá gravando. É, é, vai, pode ir. Vamos lá. Vamos lá. Vai, vai. E aí galera, vamo bora ver, o carro vai passar e o Pedro vem, hein? Vem o Pedro e depois vem o Fábio. Flecha sertaneja e silver rock, bora ver quem que vai jogar mais água. Caralho, velho! Nossa senhora, você tá louca, filho! Uhul! Fábio Música E aí, vamos lá atrás. Vamos lá, galera. Atravessar o riozão aqui, ó. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.